Em agosto de 2013, numa atitude inédita, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo aprovou o seu Código de Ética e Disciplina. O documento deve ser o guia de conduta de todos os profissionais. Ele valoriza a autonomia, a sustentabilidade, a lisura, a transparência e o interesse público. Entre seus princípios, regras e obrigações está a seguinte. 2.2.7 Arquitetos e urbanistas devem adotar soluções que garantam a qualidade da construção, o bem-estar e a segurança das pessoas nos serviços de sua autoria e responsabilidade.